E olha quem finalmente eu encontrei, olha quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui? Há quanto tempo que a gente combina e descombina e um tá na praia e o outro... A última vez que eu vi ele, ele tava batendo aqui no meu umbiguinho, porque olha o tamanho que tá, olha... Deu um espichadinha, fiz um... Tá beleza, tá com uma cutis... Tô tirando umas fotinhas fingindo que tô fazendo exercício... Exato, que não corre uma gotinha de estoura, tô vendo, tô vendo... É, com certeza, o que que um Photoshop não faz, né rapaz? Não faz, ó, então dá uma ajuda também, que eu tô com cabelinho, já precisando cortar, dar um talento... Não, mas a saudade tava muita aqui... Muita, muita... Muita saudade de encontrar a Senna, de zoar, dentro e fora do set... Isso aí, Marcelo já não voltou... Demais... Voltou, não voltou? Voltamos e vamos ser o terror dos diretores aí, fala baixo, bora...